Ai meu Deus, mas esse assunto eu não posso deixar passar. Eu preciso expressar minha opinião sobre esse caso. Onde já se viu o cara comer pizza com ketchup? Por mais terrível que possa ser, comer pizza com ketchup, eu sinto te informar que a sua opinião sobre o assunto é irrelevante. Assim como a sua opinião sobre qualquer outra coisa que você julgue importante, não traz nenhum resultado significativo na sua vida e na vida das outras pessoas. Isso inclui falar negativamente sobre um comportamento terrível que alguém teve, que foi demonstrado em alguma notícia, sobre o posicionamento político ou religioso de alguém e também falar a sua opinião sobre a opinião de outra pessoa, independentemente de qual for essa opinião. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre as pessoas que perdem tempo comentando coisas negativas sobre qualquer coisa na internet e sentem a necessidade, quase que fisiológica, de expressarem a sua opinião. Você, de o que até felizmente, não tem o poder de mudar o mundo com suas palavras em um comentário, no Facebook, YouTube ou algo assim. E nem me lembre do Twitter, aquela terra de ninguém, que se alguém considerar que aquilo representa o mundo, estamos pior do que nós imaginamos. Apesar desse comportamento trazer um sentimento de importância, você continua insignificante para o mundo. Claro que quando falamos de comentários positivos, isso é sempre válido. Um comentário positivo te deixa ter um comportamento extremamente virtuoso, que é o de apreciar o outro. A apreciação estimula comportamentos positivos e nos ajuda a continuar a nossa árdua batalha nesse mundo cruel e difícil. Nos ajuda a manter comportamentos que buscam a mudança do mundo e de ajudar os outros das mais diversas maneiras. Agora, comentários negativos, que são o foco aqui desse vídeo, não te trazem nada de real e ainda podem atrapalhar o dia dos outros envolvidos. Nessa análise de quem são essas pessoas que perdem o seu tempo deixando comentários negativos por todos os cantos da internet, eu tenho teorias que são pessoas que, um, possuem tempo de sobra ou são incompetentes na otimização do seu tempo, ou dois, necessitam mais do que os demais de aprovação e de serem reconhecidos como alguém. Para esses seres misteriosos, o penso, logo existo, se altera para me expresso, logo existo. A necessidade de expressão de opiniões está diretamente relacionada à capacidade de existir do indivíduo. Tendo essa necessidade, nós conseguimos, então, encontrar um ser dependente mais do que o normal das opiniões alheias, da atenção e de um reconhecimento que ele não tem a capacidade de atingir por outros meios, por outros métodos. Afinal, ao invés de buscar mudar a minha vida acordando mais cedo e mudando minhas rotinas, é muito mais fácil eu me senti importante criticando o influenciador digital X que orienta seus seguidores a acordarem mais cedo e diz que isso pode ajudá-los a ter sucesso. A chacota te traz muitos seguidores e apoiadores, afinal, a maioria de nós estamos em uma posição ruim e a maioria de nós não queremos nos esforçar para mudar. O que temos, então, para nos gratificar? Apontar que o outro está errado, eu escondo os meus defeitos, as minhas incapacidades e ainda eu sou o ser topzera que identificou, que desmascarou o outro. Essa reflexão que eu faço aqui é, então, uma observação no padrão de comportamento comum desses indivíduos, com os traços de personalidade mais prováveis de estarem presentes. Apesar desses comportamentos, não quer dizer que esses indivíduos sejam incapazes de se destacar profissionalmente ou em suas relações pessoais. Isso diz respeito apenas o quanto realmente felizes eles estão no seu estado atual da vida, sua capacidade de estar bem consigo mesmo e a sua disponibilidade para aceitar a sua responsabilidade e melhorar as coisas. Afinal, se eu estou infeliz com o governo, não é falando para um desconhecido na internet que ele é burro por pensar como pensa e que eu vou trazer alguma mudança no mundo. Talvez se eu começar a estudar alguma corrente de pensamento, debater saudavelmente com outras pessoas e, sempre que possível, apoiar os candidatos que eu acredito, pode ser um comportamento muito mais saudável e que tem muito mais chances de trazer uma real mudança. Ao mesmo tempo, atacar quem pensa diferente de você não é a melhor maneira de ser ouvido. Na realidade, é a pior. Então, se você não quer se unir ao debate saudável para juntos mudarmos o mundo para melhor, ficar quieto. Se um conselho ou orientação não serve para você, mas pode servir para os outros, fique quieto. Basicamente, se não tem nada bom para falar, fique quieto. Espero que esse vídeo possa te ajudar a refletir sobre isso e, por favor, me prove errado nos comentários, demonstrando todas as suas capacidades. Ou melhor, para não me dar esse gostinho, dê um não gostei e saia correndo. Qualquer coisa, não existe em buscar uma ajuda profissional que talvez você precise. De preferência, com profissionais qualificados como psicólogos e psiquiatras. Se quiser conhecer mais do meu trabalho, faça parte da minha comunidade lá no Instagram, seguindo o meu perfil Terapia Cognitiva Online. Acesse também o nosso site, terapiacognitivaonline.com, e descubra ainda mais conteúdo sobre a TCC. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitiva. Na descrição você encontra um link para baixar nosso ebook gratuito, Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Se quiser conhecer algumas técnicas da TCC para lidar com o estresse e burnout, baixe nosso ebook gratuito também. O link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. E comente, se ainda não for inscrito, se inscreva. Se não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.